Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, hoje a TPM está trazendo para você, minha amiga e meu amigo, um pouquinho mais sobre a história da fisioforma. Um dos programas anteriores que nós trouxemos aqui, sobre o São João Dobravista, onde começou e nasceu a fisioforma com a Luciana Sensino. E hoje nós estamos trazendo uma outra unidade, que é a de Franca, com a responsabilidade total da fisioterapeuta Ana Carolina Manieiro. Tudo bem, Aninha? Tudo, Zé, e você? Tudo em ordem. Me diz um pouco, como é que a fisioforma está lá em Franca? A fisioforma está excelente, nós estamos caminhando, cada vez crescendo, cada vez mais, e a gente tem uma aceitação do público de Franca muito boa, porque a fisioforma fez agora, em dezembro, dois anos, e assim, a aceitação dela lá cresce cada dia mais. É verdade, porque o povo, as mulheres francanas, são assim, altamente... Chicosas, a sociedade é a mil por hora, tem bom gosto, eu acho que a fisioforma foi de encontro com as mulheres lá, né? Foi, foi. E elas são muito exigentes lá. Muito! Então, assim, elas viram na fisioforma um lugar onde elas podem, sabe, tratar, se cuidar com toda a aceitação e toda a responsabilidade que a fisioforma traz. Então, elas têm uma segurança na fisioforma. Na nossa fisioforma. É, isso que é muito legal lá. E outra coisa, eu fiquei sabendo que a fisioforma lá foi homenageada pelo EL, que ele faz, não é? Uma festa que teve... Isso, isso. Que legal, hein? É, nós somos... a gente foi homenageada, né? Mulheres Dinâmicas, a Patrícia também, que dá um apoio muito grande pra gente lá. Adoro a Patrícia. Patrícia, um beijo, minha querida. Eu nem preciso falar, viu, Patrícia, que você sabe que eu te amo. Estou com saudade da Patrícia. Faz tempo que eu não a vejo. O EL também, que dá muita força. O Anderson Pinheiro também. O Anderson. Isso. Então, todos, sabe, gostam muito porque é um trabalho... a gente trabalha em conjunto. Tanto eles com a gente, a gente com eles. Então, assim, é super legal essa troca. Esse trozamento. Isso, entre a gente. Agora, outra coisa. Por exemplo, essa nova tecnologia que está sendo aplicada em todas as unidades aí, que, aliás, são aparelhos quase que únicos nossos, né? Se eu não me engano, né, Luciana? É, nós estamos agora implantando todas essas novas tecnologias, essas novas tendências de mercado, que são as radiofrequências, os novos lasers, né? Todas essas novidades mundiais nós já trouxemos pro Brasil e já tem em todas as unidades. E agora, Ana, com essa tecnologia fantástica europeia que a Fisioforma foi uma das primeiras a trazer aqui pro Brasil, Gente, a coisa é muito séria. A Fisioforma te dá forma legal. O pessoal de Franca aderiu legal a essas inovações de beleza? Aderiu. De tratamento? Aderiu. Porque, assim, já nas primeiras sessões, a pessoa já vê o resultado realmente. Que são resultados que a pessoa perde gordura e ela perde centímetros já nas primeiras sessões. Então, é uma tecnologia muito boa e que elas estão amando. É verdade. Porque, de uma forma ou de outra, a gente retarda um pouquinho a cirurgia plástica, que a gente tem que fazer mais cedo ou mais tarde, quando tiver com as coisas caindo pela muda. Mas, se a gente se cuidar, não tem esse problema tão assim. Ah, você consegue retardar muito. Retardar muito, não é verdade, Luciana? Você sabe que com esses novos tratamentos associados, porque, às vezes, também, gente, acha que a tecnologia é nova, que é coisa nova e que é só aquilo ali. Mas, não é não. Você tem que ter, realmente, um conjunto de ações para ajudar uma pessoa. Não basta você usar só um tipo de aparelho ou só um tipo de procedimento. Às vezes, são necessários três, quatro tipos diferentes. Certo. E é esse trabalho personalizado que vai proporcionar a elas todo esse diferencial, que é atingir o resultado rápido e seguro. Que maravilha, hein? Bom, mas agora eu tenho que dar um break aqui, gente. Dê uma olhada na nossa patrocinadora Fisioforma, o que ela nos dá. Vocês repararam, né? Como a Xuxa ficou com um corpo muito mais bonito. Agora, sabe o que ela fez? Tratamento estético. Para acabar com a gordura localizada, você pode fazer esse mesmo tratamento que a Xuxa fez na Fisioforma. Isso mesmo. Com ultrassom focalizado. Um ultrassom que age direto na gordura localizada, para você eliminá-la e ficar com aquele corpo lindo, aquela cintura fininha. Agora, fora o ultrassom focalizado, tem outros aparelhos da mais alta tecnologia que vão te ajudar aí a combater gordura localizada, a celulite. Porque agora no verão, né? Ninguém quer celulite. Aliás, mulher não quer celulite em nenhuma estação do ano. Faça tratamento também contra a celulite, com a radiofrequência associada ao plasma, por exemplo. Tecnologia israelense que a Fisioforma importou e trouxe para você. Ela age diretamente na celulite, gordura localizada e flacidez, tudo ao mesmo tempo. Por isso é importante que você agende sua avaliação, né? Resultados dos melhores do Brasil. Olha só. Tem sim. Tem sim. O resultado é muito bom. Pelas fotos que nós tiramos, as medidas que nós perdemos, o que eu consegui perder foi um resultado muito bom. Vocês viram só, gente? Fisioforma te dá forma mesmo. Levanta o bumbum da cadeira, aproveita e endurece um pouquinho, pegue o telefone, dê uma ligadinha, agende uma avaliação que compensa, tá ok? E agora o nosso comercial e nós voltamos já já com mais Fisioforma. A solução para ter um corpo mais bonito está em suas mãos. Para a gordura localizada, use Lipotrate, uma nanoemoção que quebra gordura e evita a formação de novos lipídios. Já o Celtrate tem ação drenante que reduz em até 83% o quadro de celulite após 60 dias. E para um rosto mais jovem, serum anti-age com atividade redutora de rucas e de linhas de expressão. Todos os neurocosméticos da Vivenda do Brasil são testados e comprovados cientificamente. Adquira o seu. Você quer comprar um carro? Então, venha para a modernidade. Antes de fechar negócio, pesquise no Clicou Vendeu. No Clicou Vendeu, você vê várias fotos do veículo que procura, vê a loja onde ele se encontra, condições de pagamento, tudo isso sem sair de casa e sem pagar nada. Você ainda pode organizar o resultado por ordem crescente de preço. Ao invés de ficar rodando de garagem em garagem, faça primeiro a sua pesquisa no Clicou Vendeu. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. A Fisioforma é uma clínica de estética séria. Se preocupa sim em te dar resultados, mas acima de tudo, qualidade de vida. Está muito bom, a gente se sente muito mais feliz. Todo mundo notou a diferença em mim. Minha autoestima está, assim, lá em cima, né? Muito rápido o resultado. Você dorme de um jeito e acorda do outro. Todo mundo super simpático, você chega, já é super bem atendido. Mude a sua vida para melhor. Agende agora uma avaliação gratuita em qualquer unidade da Fisioforma.